Cheguei no pagode pra pagodear Jora meu capaco, faz o sorrigar Que toda roda vai ter Que toda roda vai ter Mexe com a cozuda, boa azuda Mexe com a cozuda, boa azuda Então vai, vai Joga bondinha pra lá, bondinha pra cá Mãozinhas para cima e começa a requebrar Joga bondinha pra lá, bondinha pra cá Mãozinhas para cima e começa a requebrar Joga bondinha pra lá, bondinha pra cá Mãozinhas para cima e começa a requebrar Joga bondinha pra lá, bondinha pra cá Mãozinhas para cima e começa Vai, 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 vai Tchutuca Cheguei no pagode pra pagodear Triguei no palmeiro que eu quero tocar Jora meu capaco, faz o sorrigar Que toda roda vai ter Que toda roda vai ter Então vai, 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 vai Joga a bundinha pra lá, bundinha pra cá Mãozinhas para cima e começa a requebrar Joga a bundinha pra lá, bundinha pra cá Mãozinhas para cima e começa a requebrar Joga a bundinha pra lá, bundinha pra cá Mãozinhas para cima e começa a requebrar Joga a bundinha pra lá, bundinha pra cá Mãozinhas para cima e começa a requebrar Vai, 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 vai Tchutchuca Música